Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar uma explicação sobre o curso, contar um pouquinho do porquê dessa formatação, contar um pouquinho da minha trajetória, de como que isso surgiu, e dos objetivos e de como a gente vai trabalhar dentro do curso. Então, eu falo assim, eu tenho dupla formação, eu sou engenheiro civil e advogado, já fiz algumas pós-graduações, já fiz alguns mestrados, e durante duas vezes na minha vida, eu tomei decisões difíceis em prol de um sonho, em prol da proximidade com o meu irmão. A primeira delas foi quando eu saí de uma grande empresa, para voltar para Belo Horizonte, para ficar mais próximo do meu irmão, a gente viu que meus outros dois irmãos moravam em BH, e mais recentemente para dedicar integralmente ao instituto, às palestras, etc. Então, isso me permitiu ter tempo também para fazer essas coisas que requerem tempo, requerem dedicação, requerem estudo, requerem aprofundamento. Então, hoje eu me dedico, sou professor universitário, e trabalho com palestras e tocando o Instituto Mano Down e o Portal Inclui. E a ideia do curso, a gente já fez mais de 200 palestras pelo Brasil, já rodamos mais de 100 municípios, já fizemos mais de 100 acolhimentos de famílias, crianças que nascem com bebês, que nascem com síndrome de Down. Eu conto, né? Então, eu tenho esse sonho. Eu já conheci pessoalmente mais de 6 mil pessoas com Down. Vamos lembrar que no Brasil tem, dependendo da estatística, 300 mil a 350 mil. Quem sabe a meta é conhecer umas 200, ou umas 20 mil pessoas. Acho que é bem bacana o Portal Inclui que está assim. Então, dentro dessa situação toda, eu falei, pô, de tudo que eu já escutei nessas andanças todas, eu estudei e falei, pô, o que a gente pode fazer de diferente, uma coisa online, que eu acho que é uma tendência, eu estou estudando muito essa questão do empreendedorismo social, que possa ajudar as famílias e que tenha esse formato de organização das informações. A gente pensar, pô, a pessoa está lá no interior, ou eu não tenho uma pós-graduação e tudo mais, claro que a internet ajuda, ela vai ter acesso a um vídeo, um conteúdo. A gente vai estar falando de teoria, prática e vivência sobre a síndrome de Down, mas que ela pode ver no tempo dela e etc. E que pode ser um alento, com bônus, com livros, com oportunidade de debates, etc. Então, a gente preparou o curso, principalmente eu e Dudu, pensando na dor dessas famílias, pensando em ajudar os interessados de organizar a informação e passar tudo o que a gente sabe, de coração, nossa experiência, tudo o que eu aprendi com o meu irmão, todas as dificuldades, todos os caminhos, talvez alguns atalhos, que não quer dizer que vai ser útil para todo mundo, mas que pode ser útil para alguém, de alguma forma. Então, esse é o grande objetivo do curso, essa questão da comodidade da internet, você clicar lá e ver um vídeo dentro da plataforma Hotmart, e passar esse conteúdo de forma organizada e didática. É isso que a gente espera e contamos com apoio, dicas, sugestões de todos que possam nos falar, nos sugerir no meio do curso, que a ideia é que a gente possa ir cada vez mais implementando. O curso, então, foi dividido em módulos, a gente vai estar trabalhando desse como que foi o nascimento do Dudu, a primeira infância, a busca por uma escola, a questão da adolescência, a questão da sexualidade, vida adulta, sonhos, a carreira artística dele, algumas dicas de o que a gente fez para tentar estimular o Dudu no decorrer desse percurso, os nãos das escolas e os novos caminhos que a gente adotou. Então, é isso, vai ter um módulo também que a gente vai falar dos irmãos, especificamente, vamos falar da lei brasileira de inclusão, e vamos deixar também uma bibliografia para todos, que quiser aprofundar no estudo da temática, a gente vai estar colocando. Deixa eu ver aqui a ideia do curso também. É que as pessoas não se sintam sozinhas, a gente sabe, muitas vezes, os acolhimentos que as pessoas, muitas vezes, tem a pô, aquele baque, né, meu filho nasceu com o Dal e tal, e eu gostaria muito de ter tido essas informações quando o meu irmão nasceu. Nossa, ia mudar totalmente a minha visão. A gente foi uma luta para obter informação, ficar livre, encontrar as pessoas, não tinha internet, não tinha nada, para encontrar uma pessoa com o Dal há 26 anos atrás, era só se fosse na loteria. Então, vocês vão ter acesso ao conteúdo programático, vão ter acesso a alguns vídeos exclusivos do Dudu. Então, minha trajetória é essa, né, hoje eu atuo com o Instituto Mano Dal, lancei um portal, faço palestras, convivo com as pessoas, e principalmente convivo com o meu irmão. Vou estar contando mais a experiência de como eu e meu irmão juntos, né, aprendemos, erramos, acertamos, sonhamos, voltamos atrás, e etc. Então, convido a todos para entrar nessa jornada com a gente, nessa viagem, sejam bem-vindos, é um prazer enorme a gente estar juntos nessa caminhada, e conto com vocês para divulgarem, perguntarem, contribuírem, porque a ideia, esse é o primeiro curso, a ideia do Portal Incluo é que tenha vários outros cursos mais específicos, né, de alfabetização, estimulação e etc, que outros profissionais, outras pessoas interessadas podem lançar. Tudo certo? Então, um grande abraço, bem-vindos, estamos juntos, vai ser demais. Valeu!